Olá, meus amores. Então, crianças, aos poucos a gente está retornando à nossa vida normal, né? Aos poucos nós estamos retornando para a escola e eu entendo que ainda muitos de vocês não vão vir. Está tudo bem, a gente entende, tá certo? Mas, enquanto isso, nós vamos continuar tendo as nossas aulas online, tá bom? Então, nós ficamos com uma atividade para corrigir, para terminarmos hoje, vamos terminar hoje a unidade 2, tá bom? Vai ser um pouco extenso, mas nós precisamos terminar a unidade 2 porque a gente está ficando atrasado. Vamos lá, então? Pega o livro de ética, lá na página 35, para a gente fazer essa correção. Tem uma... nós fizemos a leitura de um texto, né? Buscando a paz, não foi? E a tia deixou para vocês aí, para a gente fazer a atividade da página 35. E na questão número 1, é uma questão pessoal, eu acredito que cada um fez de um jeito, então, não tem nem... Não darei para a tia colocar aqui porque eu não quero que vocês façam igualmente, tá bom? Quero que façam do jeito de vocês e eu vou corrigir. Assim que a gente puder, a tia quer pegar os produtos de vocês para a gente corrigir essas atividades aí, tá bom, meus amores? Na questão número 1, para você, o que é paz? O que é paz para você? É uma resposta pessoal, tá bom? Cada um vai entender paz como uma coisa. Eu tenho o meu sentimento, o que é paz para mim? E para você, o que é paz? Responde aí para a tia. Na questão 2, ela vai te dar uma ideia de uma resposta na questão 1, né? Se você não tiver feito. De acordo com o que estudamos sobre a paz, complete a frase, marcando um X na resposta correta. Paz é... Na primeira aí, calmaria, mesmo em meio aos ruídos. Na segunda, tranquilidade apenas na ordem. E a terceira bolinha é vida agitada. Paz é o que? Na primeira, não é? Calmaria, mesmo em meio aos ruídos. Paz é o que? Você saber que o mundo está desabando, mas você está confiante que vai dar tudo certo. Mesmo na tempestade, vai ter uma luz no finitúleo. Isso é ter paz, é ter tranquilidade que as coisas estão sob controle, né? Ter paz na sua alma, ter paz no seu coração mesmo, diante da adversidade. Na questão 3, este caça palavras é interessante. Nele estão palavras que estimulam a paz. Vale tudo pela paz. De frente para trás, de trás para frente. Comece já. Então, tem aí a palavrinha amor, amizade, compreensão, justiça, respeito, diálogo, solidariedade e otimismo. Então, vocês vão procurar, procuraram, né? Eu acredito que encontraram aí, nesse caça palavras, essas palavrinhas. Como dá para a tia colocar aqui, fica meio bagunçado. A tia vai postar para vocês essa correção dessa questão 3 lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E no finalzinho do vídeo também a tia vai colocar para vocês. Para vocês só corrigirem aí, só confirmar o que vocês quiserem. A questão 4 fala assim, ó. Agora, reproduza a pintura que para o rei representa a paz perfeita. Para o rei, lá naquela história que nós contamos, que nós lemos, né, do nosso livro, representa para a tia aí como um desenho, uma pintura que representa a paz perfeita, tá bom? Na questão 5, segundo texto, qual das duas pinturas transmitiram a paz perfeita? Por quê? Qual das duas pinturas que eu reviu que representa, que transmita a paz perfeita? E por quê? Qual foi? Vou colocar aqui para vocês. A questão do número 5. Ó, vou colocar aqui para vocês. Foi a segunda, na verdade, a segunda pintura. Foi a segunda, para o rei, para o rei, a paz significa, a paz significa, que, apesar de estar, apesar de estar, apesar de estar, no meio de muitos ruídos, No meio de muitos ruídos, muitos ruídos, permanecemos calmos, Nós, permanecemos calmos, tranquilos, né, no nosso coração. Isso foi o porquê do rei, né, lá no texto que nós lemos, tá certo? Aí, vamos lá para a página 36. Olha aí, isso aqui é uma sugestão de resposta para a questão de número 5, tá bom? Bom, essa foi a questão 5. Para vivermos em paz, precisamos respeitar as regras de convivência. Complete os balões das figuras com as palavras do quadro abaixo. Não, obrigado ou obrigada, com licença, desculpe-me e bom dia. Temos aí o diálogo, não é verdade? No primeiro, nós vamos colocar o quê? Já começa aí uma conversa, não é? No primeiro quadrinho, no primeiro balão, está escrito assim, quer, não é? E a menina responde o quê? Não, obrigado, obrigada. No segundo quadrinho, com licença. E lá no terceiro quadrinho, como um sinal, né? Bom dia, nós vamos usar as palavras lá em cima, tá bom? E lá no quarto quadrinho, tem duas crianças, né? Que parece que um pisa no pé do outro e que ele diz, desculpe-me. Certo aí, todo mundo acertou? Então, quer? Não, obrigado. Embaixo, com licença. No terceiro, bom dia. E no quarto, desculpe-me, ok? Na questão de número sete, decodifique as palavras a seguir para identificar formas de se evitar a violência e promover a paz. Então, nós temos aí vários símbolos e cada símbolo desse é uma letra, tá certo? E lá tem as questões, letra A, B, C, D e E. Lá onde tem os sinais, vocês vão decodificar para a tia. Aonde tem o sinal, você vai colocar a letra representante, tá certo? A letrinha A é o sinal amarelo aí, né? Com várias pontas. Aí o triângulo, lá onde está o triângulo, qual letra que é? Tem o triângulo vermelho, tem ele rosa. Então, você vai identificar para a tia. Então, vamos lá, a tia vai escrever aqui para vocês. Letra A. Deixa eu apagar aqui, tá? Lá na letra A, na questão sete, está escrito assim, ó. Eu vou colocar para vocês só o que que é, tá bom? Ó, na letra A está assim, ó. Não ser omisso. Aí tem os símbolos. Em relação às outras pessoas. Então, não ser, o quê? Qual é a palavra que ele tem? Questão de número sete, letrinha A. O símbolo aí quer dizer o quê? Então, ser omisso. Não ser omisso em relação às outras pessoas. Então, esses símbolos aí vão estar a palavrinha omisso. Entendeu? Na letrinha B, vamos ver o que está escrito aí. Sempre resolvo os, tem um símbolo, aí tem um tracinho, mais símbolos, por meio do e outros símbolos. Então, vamos lá, ó. Sempre resolvo os problemas, os problemas, por, sempre resolver os problemas, tá certo? Por, sempre, por meio do diálogo, diálogo. Certo? Então, ó, problemas é sempre resolver os problemas por meio do diálogo, tá certo? Essa é a letrinha B. Na letrinha C, tá escrito assim, ó, tem um símbolo com ações para viver bem. O que que tá escrito aí nesse símbolo? Colaborar, tá escrito aí. Se você colocar lá, olha lá em cima, os símbolos, tá escrito colaborar com ações para viver bem. Então, seria colaborar, tá bom? Na letra D, assim, ó, tem símbolos também, a maneira de, outros símbolos, de cada pessoa. Então, vamos lá, ó. Respeitar, é o primeiro. Respeitar, respeitar, respeitar a maneira de pensar. Então, na letra D, ó, a primeira é, respeitar, aí vem a palavra, a maneira de pensar de cada pessoa, certo? Essa foi a letra D, e a letrinha E, pra gente terminar essa missão 7, tá assim, ó, ser, aí vem os símbolos, com, outros símbolos, as pessoas. Então, ser o quê? Ser, com, gentil, e aí, com, todas, as pessoas. Então, na letra D, ó, tá aí, ser, já tem, né, gentil, com, todas, as pessoas, tá certo? Essa é a questão 7 do nosso livro, tá bom, crianças? Então, eu quero deixar, a gente vai fazer a página 37, tá bom, e a página 38 na próxima aula, tá ok? Aí, a gente faz junto, pra gente terminar aí a unidade 2 do nosso livro. E, se der certo, a gente também já começa a unidade 3, tá ok? Tchau pra vocês, beijo no coração e até a próxima aula. Tchau pra vocês, beijo no coração e até a próxima aula.